à espera do ministro que quis aproximar-se. Este governo não tem tudo feito para tramar os trabalhadores, tramar o povo português, que está a viver na miséria, vai continuar a viver na miséria e não admite que haja outras soluções. Sr. Ministro, a verdade é que para umas pessoas o único governo que não prejudicou os trabalhadores foi em 1975 o governo do Vasco Gonçalves. E assim, depois da intervenção do autarca local, o ministro avançou para o carro.